E vem moleque, vem, 10 kills aqui só com a pistola, vem, 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 ó, ó, nem é possível moleque, nós tá de hack, nem é possível Segue sempre pra mais um vídeo aqui, eu estou no mapa aqui muito foda, esse mapa que maneirinho, viada, de gelo aqui, ó, que eu lembro muito bem que tinha no CS, tá ligado? Já foi mais um aqui, ó, dois kills que nós dá aqui sem morrer, porque nós é chave no bagulho, o cara passa aqui na nossa mira aqui e morre, tá ligado? Porque nós é o trem louco, o cara quer passar na nossa mira e morrer também, matou, matei também aqui porque eu sou chave pra caralho, eu estou de hack, não é possível Olha, eu estou de hack, mano, 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 não, não é possível, eu estou de hack Meu Deus do céu, acabou até a bala, mulher, acabou a bala, acabou, acabou Não, time, não joga a bomba em mim, não, vou morrer aqui Não tem nem pistola, não tem nem pistola, mulher, morri Caralho Mas é isso aí, galera, vamos lá, eu tenho pistola sim, porque não puxou naquela hora? Morreu Morreu, só vai, eu tiro aqui, vai certinho na cabeça porque não vai estar de hack, tá ligado? Nós é o bicho da argonhaba, não tem como, ó, 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 se eu não tiver de hack, eu não ia amar Olha isso, olha isso, galerinha do YouTube, olha aí, ó, ó, ia morrer pra mim já Deixa eu pegar o caralho, ó, 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 só se liga Não tem como, galera Esse é o nosso, esse é o nosso dom, esse é o nosso dom, ó, ó O cara tá tacando, tacando até granada errada, mano, o cara tá com medo, tá ligado? Deixa eu tacar a granadinha ali, ó, ó, boladão 5-7, galera Peguei ninguém na granada, mas... Olha, ó, vou invadir a base do cara aqui, ó Vem, que não tem, meu parceiro, 3k, que bonitinho pra nós Uou, gelado, 8 kills seguido, que nós é trem O cara aqui, ó, vem, o cara vem, dá 9 kills seguido aqui A bala tá acabando, galera, a bala tá acabando Não corre, não A bala acabou, vamos usar só a pistola, somente a pistola E vem, moleque Vem, 10 kills aqui só com a pistola, vem, vem, vem Ó, ó, não é possível, moleque, nós tá de hack, não é possível Será que só pôr esse jogo tem voz de kick, mano? Se tiver voz de kick, eu vou ser quicado, mano, não é possível Não tem como eu jogar bem assim, não ser quicado Olha isso, meu Deus, eu tô jogando demais Como é que eu jogo a arma no chão? Ah, aqui, 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 peguei, peguei outra arma Boa, moleque, só vai, agora não vai continuar nosso kill Que boladão, só tô com... 8 de HP, 8 de HP, mano Levei mais um aqui, vou levar mais um aqui, ó Sai daqui Ó, 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 ó Matei um aqui Boladão, opa, tem mais aqui, tem mais aqui Matei outro aqui Moleque, nós joga demais Nós é chave no bagulho, hein Ó, 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 ó Matei mais um Ô, louco, caralho, dá pra ter que ir pra ele me matar, hein Não tô entendendo nada, galera Tá easy demais Ó, 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 ó Vou varar você, teu crânio e teu amigo lá Ó, vem, vem que tu vai ser varado, cusão Vem, meu Deus do céu, eu jogo muito, eu jogo muito, galera Olha isso, galera, olha isso Sem neurose, sem neurose Nossa, aí fica demais Ó, 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 ó Pegar os caras por aqui, porque nós é o trem, ó Olha lá, olha lá, o cara nem sabe de onde que tá vindo o bala Olha isso, gente Olha, deixa eu botar aqui a pistola aqui Vou botar a pistola pra tu ver aqui, ó Olha isso Meu Deus do céu Meu Deus do céu, bag Meu Deus do céu Olha isso Já foi mais um O cara não deixou eu sair, não, mano Que cuzão Não, mas tá de hack, não é possível Nós tá matando muito, mano Que isso Comecei a jogar esse jogo pouco tempo Já tô assim, já Como isso é possível, galera Me explique Porra, nós nascemos Nós nascemos pro bolo de strike, moleque Só vai Olha isso O cara tancou minha bala Tancou Opa Vai morrer, vai morrer, filho da p... Não Tu acha que tu vai escapar? Tu acha que tu vai escapar? Tu não vai escapar não, otário Opa O cara aqui Meu Deus Corre, bag Olha o cara lá Tu acha que tu vai vir aqui na minha base aqui Comigo aqui Meu Deus do céu Eu não tô entendendo que esse cara tá querendo planejar aqui Tá ligado, galera Eu não tô entendendo Olha o cara roxou lá O cara roxou lá Não vou deixar Aqui, aqui, aqui Olha lá Olo Meu Deus do céu Olo Não consigo Eu fico sem palavra, galera Eu fico sem reação Olha isso O cara deu uma baleta Era mais bonitinha O cara deu O cara deu uma baleta gostosinha Nas nossas cabeças Olha o cara aqui Meu Deus do céu Caralho O cara se embolou aqui Não atirou Não entendi o que ele fez aqui Oloco Que porra foi essa Ó Se liga no single, galera Vou ensinar pra vocês Como dar um single no BS, hein Oloco Foi dar um single Eu tomei um Se liga só, galerinha Se liga Ó Opa O cara nos costa Quando eu ia dar Aquele 360 boladão Pra pegar ele Tá ligado Porque Quando nós tá de hack Nós ia dar 360 Tá ligado Ó Um tiro Dois Porra Dois Oloco Quase Quase Olha isso, galera Olha isso Olha isso, meu Deus Caralho Só faltou preencher A cabeça daquele cara Ali no cantinho Só faltou isso Pra gente conseguir Nossa master Linda Gostosa Dos coraçãozão Do caralho Olha isso Meu Deus Não tá jogando demais, galera Os caras Tá até apavorados E tão vindo Dedando Que nem uns cachorro Velho Igual eu vou fazer agora Que dedar Viu, dedar Você não mata ninguém Agora eu vou entrar aqui Pra você ver Ó Só se liga Esse cara é Jogador profissional Ó Já foi um aqui Já pego um aqui Já ó Já carrega aqui Volta pra trás Porque tem um cara lá Nas costas lá Não tem Saiu O cara quer vir pra onde Meu Deus Tu quer vir pra onde Bo Qual é, brother Tu quer vir pra onde Opa, vem Vem aqui Não vai fugir não Não Bota pra lá No burro Burro Ó Ó Ó Se liga só Ó Na cabecinha Tomou Opa Opa Na cabecinha também Porque Ô Loco Mano Não 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 tô entendendo Não tô entendendo Isso não é Não se pode acreditar Nessas coisas Que acontecem No dia a dia Do bloodstrike Galera É muito chave O bagulho aqui Mas é muito doido Olha isso Olha 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 isso Ó Se liga Se liga No que o zico Que eu dei no malu O cara tá pensando Vai matar a gente Eu já troco a pistola Rapidamente E o cara me mata O cara tá com as armas Bonitas ali né Se você tivesse vendo Nesse vídeo Cara Se você tiver Me presta essa conta Pra me gravar Com as armas maneiras Não sei se aqui Dá pra me prestar conta Ou o facebook Me presta o facebook Sei lá Eu acho que é a conta também Tá ligado Vou botar aqui E ó E ó Ó os cara Ó os cara Ó os cara Ó o que 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 Tava me esperando Eu vou varar aqui Moleque Eu vou varar Pariu De moleque Ah Sorte que demora Pra carregar Esse bagulho aqui Senão Sorte que Moleque Eu de uspa Eu mato pra caralho Tá maluco Isso aqui é uma uspa Ó Ó Eu vou dar um Como é que se diz Um drop aqui Ó Se liga Ó Ó Ó Ô louco Eu não consegui Calma aí Calma aí Opa Opa Ah o cara pegou Do lado mano Do lado Meu Deus do céu Ele tá vindo aqui Ele tá vindo aqui Ó Eu varo parede mesmo Ó Ó isso Olha isso galera Só se liga Caralho Deu um bug ali ó Vitória moleque Solva Galera Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo Espero que vocês deem O seu like Espero que vocês compartilhem Com o seu amigo Espero que vocês se inscrevam E vamos pegar 10k de inscritos Moleque Só vai moleque Nós é zica da goiaba Então vamos lá Espero que vocês tenham gostado De verdade Tamo junto Valeu E fui